Um idoso de 68 anos foi morto a facadas na noite deste domingo. O crime aconteceu em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Ademir Raimundo da Silva morava sozinho e teve a casa revirada pelos criminosos. A polícia militar chegou até a casa do idoso depois que vizinhos informaram que ouviram barulhos vindo da casa da vítima. Ao chegarem no local, os PMs encontraram a casa aberta e Ademir caído na entrada do imóvel. Ele levou duas facadas e estava totalmente ensanguentado. O SAMU foi chamado e constatou a morte da vítima. O corpo foi levado para o IML de Palmas e a polícia militar continua as buscas pelos suspeitos. A casa de Ademir estava revirada, o que levanta a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.